A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. I live in Richmond now, so... Oh, you fixed it. Very good. It was a crisis. Big chili diner. Big chili diner. Big chili diner. Big chili diner. They're loitering out in front of this place, trying to run an honest business here. That's what we got. Oh, yeah. The house of chili. That's what you got. Where's my wait staff? Hey, hey. Whoa. Where's my wait staff? Hey, no orders. What are you talking for? We're out there and work these days. Hey. Oh, excuse me to live me, God. Because I'm hot. There you go. They're very hot. 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 You're hot. They're very hot. I just put it out. You look like a real boot. I look like a real boot. Well, good. We're trying to. Your dog is up there. Would you like a recommendation for your dog? Oh, my God. They're talking a real court order. What are you guys saying? Well, we got a lot of ingredients. I'll talk to you about that in just a second. Let me just explain this. This is our normal mix. O que você vai ver, tudo é red chile, mas eu quero dizer que o Big Chile Burrito tem uma picture de um Icicol Budweiser, mas hoje nós temos um pouco de coisas, um Snackfest especial, que é o que eu recomendo, então o S.V.S. O que você quer dizer? S.V.S.? Eu quero um Bud Ice Rats. A Bud Ice Rats? Money, é o que eu estou fazendo aí, você tem que ter. É Bud Rats. Não, é Bud com os mais e agora nós chamamos Bud Ice Rats. Então, você quer dizer que o S.V.S. Eu vou pegar o S.V.S. Então, o que eu vou pegar o S.V.S. O que eu vou pegar o S.V.S. Eu vou pegar o S.V.S., 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 eu vou pegar O que é isso? O que é isso? É o que é isso? É isso? Não é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É melhor se fosse uma vez que você tinha uma vez. É isso? Um abraço, ok. Ok, gente, você não vai conseguir isso. O que você tem uma vez que você não está errada? Olha, a vez que você está falando aqui, você precisa de pegar ele. Olha, a vez que você tem um programa, vai conseguir isso. O que você tem uma vez que, cara, eu vou para a vez que eu vou para a vez. E até a vez que você pega a vez. É isso aí, você pode conseguir ele para a vez que eu estou a ? O que eu acho que está... O que está Dashie, você pode fazer uma vez que não se torna um, é o que você está preparando? Nós começamos com 7 lb de top brown, com 7 lb de grão de choc, com 4 grime, e com 3 chiles, com onions, e o que é o secreto, é o double secreto super spice mix. Isso é o que faz isso cada ano. É tão secreto que se eu disse o que estava dentro, eu teria que matar você. Eu costumava-se. Eu ia matar eles. Sim, o Harry? É um Halloween secret. A dad e a irmãs custom, e a amiga, me lhe terui a ignorante, que a sister, a mesma vez, me empreitei, e com 16 a 5. Na cama com 18 ná. O que é? A rampa-feira. A coaster de 19 no ar. Esquirei. No ar. E. Coração. Tchau. Tchau! 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 Eu vou falar sobre o que é 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 o que é? Eu vou falar sobre o que é 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 o que é? Eu vou falar sobre o que é o que é o que é o que é o que é? Eu vou te dar uma pergunta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A especial! Coming to ya! This is the best coming out! Whoa! Come on in here, can't you bring a great support chance? No, we haven't. Oksana. Where did the extra chance go? What's that going to say? No, I'm serious! You think so... So, let's have a little... You got to see a light you see here. Let's take it. Watch out! Come on! Come on! Come on! Let's go! I'm just gonna get you. Here you go! Look at that. Don't go! 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 I'll catch a little more. Alright? There you go, lady. Come on! 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 That's it! They're going back right now! Here it is! Right here! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! You ain't drinking beer!